Eita que baiano não aguenta quando chega setembro e recebe aquele convite pra comer um caruru, não é verdade? Mas dessa vez quem vai oferecer o caruru é você, porque eu com sabor tenho uma dica massa com o chefe que corre azeite dessas veias. Ele é chezeiro, pô, tão chato, mas é muita gente boa. E o melhor, sabe fazer um caruru, não é não, André? Olha, o chato e o que se acha, não, mas sei fazer um caruru maravilhoso. Mentira, ele é um amor. Quer dizer que fazer caruru é fácil? Facinho, facinho, facinho. Vou dar várias dicas que vão facilitar a vida de vocês. Pra saber se o quiabo tá mole ou tá duro, quebra ponta? Isso, a velha dica que a mãe ensinou, é só apertar. Ai, vou fazer de novo. Ah, esse tá bom. Olha só. Esse tá bom. Quer você paradinho aqui? Qual o próximo passo? Ó, o próximo passo é fazer esse segredinho aqui, tá? Pra todas as comidas baianas, que é um fundo misto que a gente chama. Ele contém camarão seco, castanha e amendoim. Então a gente vai triturar e vai fazer isso aqui. É a base de quase todas as comidas baianas. É isso que dá um gosto incrível. Eu aconselho a utilizar isso aqui. Aqui é o caldo do peixe. A cabeça do peixe, ela é rica. Então você pode fazer um caldo e pôr. Azeite de dendê. Sim, e a quantidade? Não tem uma quantidade certa, exata. Porque às vezes ele pode ficar um pouco branco. Aí você põe um pouco mais. O camarão seco, ele já é um pouco salgado. Então no final você pode dar uma sentada no sal ou não. E aqui o segredo é não parar, tá? Tem algumas pessoas que colocam leite de coco. Eu não utilizo na minha receita de caruru leite de coco. Eu acho que é muito gorduroso. Basicamente, essa é a receita do caruru. É o ponto já de parar. Ele já tá totalmente pronto e já pode servir. Muito bom. Agora vamos pra uma receita tradicional nossa. É o vatapá. Simples, fácil, não tão rápido porque ele tem que ficar um pouco mais no fogo. Mas vou te mostrar como é, tá? Ó, pega o pão. Sim. De preferência, pão dormido. Aquele pão que amanhã faz torrada. Sim. Você pode fazer vatapá. Fica bem mais gostoso. Olha só, gente. Não sei se é uma tradição. Esse pão com bolo não fica nada. Pode fazer, não. Mas o sabor é outro, né? O sabor é outro. Olha como ele tá bom. A gente pega agora o leite de coco. Qual a quantidade? Tem que cobrir o pão? Não. Aqui é só pra gente amolecer. A gente pode pegar e molhar o pão com o leite de coco e com o caldo, tá? Porque ele vai facilitar. A gente aqui vai triturar. Vai pôr no liquidificador e vai fazer tipo uma pasta. Vai fazer esse colher. Nossa, fica uma cor bonita, né? Dendê aqui vai dar uma cor especial, né? Não, tá melhor do que a colher de pau, né? É, tem que ser uma colher rígida. Tem que ser uma colher rígida. Que ela não faça aquele movimento. Sim. De vai e volta. Olha como ele já tá ficando. Tá vendo? Uma corzinha. Você também já botou o azeite aí. Isso. Esse já tá no ponto, tá? Solto, solto, solto. Agora é a hora da verdade. Pronto. Gente, tá perfeito. Perfeito? Perfeito. Você pode pôr aqui. Olha, é muito fácil. Mas se você perder essa receita aqui, que o chefe André Alphona acabou de ensinar, basta você ir lá no www.aratunonline.com.br barra com sabor. A receita vai estar lá na íntegra e com todas essas dicas, viu? Então vamos lá, chefe. Quer dizer que o nosso batapá já ficou pronto, o nosso caruru já ficou pronto. Agora a gente vai pra parte da moqueca. Vamos lá. A gente serve também junto com o caruru. Eu gosto de trabalhar com o peixe vermelho. E pode dar uma temperada com sal, alho e azeite doce. Vai de cada um. Você já lavei com limão. Já lavei com limão e deixei no tempero. A base a gente tem, a gente vai utilizar tomate. A gente pode fazer de um modo diferente hoje. A gente vai fazer uma caminha de tomate, de cebola, caldo do peixe, leite de coco. Aquele velho segredo, que é o fundo misto. Nossa toinga. Isso. Eu vou deixar ferver um pouco, tá? Pra pôr o peixe e após eu boto o azeite. Essa mesma base que o chefe André Alfano ensinou, você pode fazer aquele feijão fradinho gostoso? Com um camarãozinho seco? A mesma base. Sim. Eu só tiro o leite de coco do feijão fradinho. O resto vai à mesma base. Porque eu tiro o leite de coco, por ser um pouco mais gorduroso. Nosso feijão fradinho já tá aqui separado, já foi cozido. A gente vai tirar um pouquinho dessa água, acrescentar aqui a panela com a mesma base da muqueca e tá pronto. Tá pronto o feijão fradinho. Então vamos lá, primeiro muqueca, depois feijão fradinho e a gente monta o nosso prato. Já foi. Porque no prato do caro aqui de Salvador, que a gente faz, ainda tem rapadura, tem inhame, abóbora. Abóbora, muito mais certo. Porque pode dizer pipoca. Pipoca. Gente, eu esqueci de fazer a pipoca. É a parte mais difícil que você vai fazer. É a parte mais difícil que ficou pra mim, olha. Desculinaje. Pera aí que eu já volto, viu? Nossa muqueca já está pronta, tá bom? Que molho lindo. Olha a cor que dá, né? Dendê é tudo, né? Dendê é tudo. Agora é só montar. Só montar, vamos lá. Vai montar a surpresa pra todo mundo? Não! A gente ia esquecer da farofa. Farofa amarela. Não pode faltar. Azeite de dendê. Já? Farinha, sim. Nossa, é muito rápido. É só ir mexendo. E vai pôr farinha. Amo, amo mesmo. Farofa, gente. Farofa é vida. Paiano. Que não come farinha não é paiano. Não é paiano. Gente, que linda que ficou. Aqui você pode também, na hora que você pôr o dendê, você pode ralar uma cebolinha. Pôr uma cebolinha. Tem segredo? Não tem. Não tem segredo. André, você mostrou que é possível sim fazer o caruru. Todo bem que tem gente que ainda incrementa com outros ingredientes, né? Tem, tem aquele milho branco, tem a cana-de-açúcar que o pessoal gosta. Tem o acarajé e o amará. Tem o acarajé e o amará. Caruru de baiano, que se respeite. Tem que vir onde? Najé. Najé. E aqui que a gente vai montar o nosso caruru. Vamos lá? E agora a gente finaliza esse najé. Com muito axé, com muito amor, com muito sabor pra vocês. É claro que o toque especial com sabor tá aqui. E agora você pode oferecer esse caruru de Cosa e Damião. Não precisa esperar o convite, minha gente. Chega de esperar o convite, setembro chega. A gente fica nervoso, se corroendo. Porque não sabe fazer o caruru, não sabe fazer o vatapá. Não tem muita técnica em fazer a moqueca. Mas agora o com sabor chegou pra facilitar a sua vida. Com dois e parabéns, Chef. Graças a mim. Aqui é feito com amor. Muito, muito amor. Ficou lindo, ficou com sabor. Eu já experimentei tudo que eu sou dessas. E agora, gente, tchau, tchau. Então, fica bem aí e até tosse. Eu quero um pouco, tá? Enquanto eu brigo aqui com o meu forno, meu fogão.